Escolhidinha Teu corpo coladinho É tão gostoso ter você É como se eu fosse voar No esplendor desse prazer É te fazer apropriar Fica entre nós esse segredo Pro nosso lance não vazar Eu quero mais desse desejo Te espero no mesmo lugar Não tenha medo, amor, entenda Não quero te prejudicar Ficar gostoso desse jeito Pra ninguém atrapalhar É escondidinha mais gostoso Vem, tô na vontade pra te arrepiar Vem dar carinho pro seu preto Vem, é tão gostoso poder te amar Que a gente fica nesse vai Vem, a noite toda até clarear Eu não nego o fogo, meu bem Pode apostar, é Escondidinha mais gostoso Vem, tô na vontade pra te arrepiar Vem dar carinho pro seu preto Vem, é tão gostoso poder te amar A gente fica nesse vai e vem Vem, a noite toda até clarear Eu não nego o fogo, meu bem Pode apostar Quero mais uma noite de amor Me acordar agarradinho Me esquentar com esse calor Sentir teu corpo coladinho É tão gostoso ter você É como se eu fosse voar No esplendor desse prazer É te fazer afefear Escondidinha, fica entre nós esse segredo Pro nosso lance não vazar Eu quero mais desse desejo Te espero no mesmo lugar Não tenha medo, amor, entenda Não quero te prejudicar Fica gostoso desse jeito Pra ninguém atrapalhar Escondidinha mais gostoso Escondidinha mais gostoso Vem, tô na vontade de arrepiar Vem, tá aí O seu preto vem É tão gostoso poder te amar E a gente fica nesse vai e vem Vai e vem Escondidinha mais gostoso Eu não nego o fogo, meu bem Pode apostar Escondidinha mais gostoso Pode vir, fica comendo não É morro não É tão gostoso poder te amar A gente fica nesse vai e vem A noite toda até clarear Eu não nego o fogo, meu bem Pode apostar Qualquer hora, qualquer lugar Só me chamar, coisa do Se vai e vem gostoso A noite toda até clarear